Música Eu vou estudar com as pessoas que falaram Pouca coisa me restou para falar nesse momento Eu vou agradecer que vocês também vinham Que vieram nesse evento E que adquiriram Para mim foi a satisfação Em doar esse CD para o rôter E até porque Eu tenho uma entidade séria Que faz um trabalho sério Eu fui convidado para ganhar esse CD Nós, três amigos Me incentivaram E eu topei a parada Então Eu vou doar para uma entidade E como eu estou nessa entidade que é séria Está no mundo inteiro Fazendo um trabalho benéfico Eu estou sempre feliz e orgulhoso de participar Do terceiro botariano Aprendendo Sempre o neótipo Aprendendo a cada dia Eu estou aqui Com o meu quadrinho Aprendendo Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Eu estou aqui E como eu estou aqui Eu estou aqui Sem pensar em sujeito E é isso que a gente vai fazer. E é isso que a gente vai fazer.